Olá, bom dia pra você que vai assistir esse vídeo de dia, boa tarde pra você que vai assistir esse vídeo de tarde, boa noite pra você que vai assistir esse vídeo à noite. Hoje, ah hoje não, amanhã né, se comemora o dia das mães, então esse vídeo é especialmente para o dia das mães. Então, eu fiz um vídeo aí sobre 13 mães que mudaram a história, ou seja, 13 mães que fizeram parte da história do mundo, 13 mães que são muito especiais. E eu também coloquei algumas mães aí do meu canal, que são amiga, parceira do meu canal aí, então assista. E também, eu quero falar pra você também sobre a mãe de Jesus também, que essa também é a mãe que mudou a história da humanidade, né, que apareceu um anjo pra ela, disse que ela era bem-aventurada, porque ia dar um filho, Deus ia dar, o Espírito Santo ia gerar nela um filho. E também, Eva, também né, a Eva também foi a nossa primeira mãe da face da terra. Então, dê um joinha aí, já que você quer, se você ama a sua mãe mesmo nesse dia das mães, dê aquele joinha, aquele positivo. Se você chegou de paraquedas aqui nesse canal, se inscreva, ative o sininho, porque se inscrever e ativar o sininho demora só 30 segundos no máximo, não, 5 segundos no máximo. E o próximo vídeo, nós vamos falar de... deixa pra lá, surpresa. Meus amigos, vamos também passar no canal do nosso amigo fanático, vamos ajudar ele a chegar em 10 mil inscritos. Quando ele chegar em 10 mil inscritos, no final do ano, ele vai sortear camisa, bonés, entendeu? Então, vamos lá, o link do vídeo dele vai estar na descrição desse vídeo aí. Vamos lá ajudar ele a chegar em 10 mil inscritos. Meus amigos, vamos também passar no canal do nosso amigo fanático, vamos ajudar ele a chegar em 10 mil inscritos. Quando ele chegar em 10 mil inscritos, no final do ano, ele vai sortear camisa, bonés, entendeu? Então, vamos lá, o link do vídeo dele vai estar na descrição desse vídeo aí. Vamos lá ajudar ele a chegar em 10 mil inscritos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto